17 de vida pública, três mandatos como deputado federal, um como prefeito. Para quem conhece essa história, a soma desses números dá 55. Geraldo Prefeito, 55. A nossa força, o nosso jeito. O que é o Jornal do Sul de Minas? O Jornal do Sul de Minas é convidados a prefeito das cidades que compõem aqui essa nossa região do Sul de Minas para participar. Os dois principais convidados de cada município serão convidados e em cada semana teremos quatro candidatos. Então hoje e amanhã teremos os candidatos de Caldas, posteriormente teremos os candidatos de Botelhos, que vêm participar nesta semana aqui no Jornal do Sul de Minas. No dia 7 não teremos o Jornal do Sul de Minas pelo fato de ser feriado nacional e também pelo fato da TV Poços promover a transmissão simultânea dos desfiles que vão acontecer na Praça Pedro Sanches, aqui no município de Poços de Caldas. Então inicialmente eu dou meu bom dia para o primeiro candidato a comparecer nesta sequência que será feita durante todo o mês de setembro. Ulisses Guimarães Borges é candidato a prefeito pelo PTB pela coligação 200 anos mais feliz na cidade de Caldas. Tudo bem Ulisses? Bom dia. Bom dia Fábio. Bom dia a todos que estão nos assistindo, telespectadores de Poços de Caldas e de toda a região. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Neste primeiro bloco nós passamos mais as notícias, as informações, algumas reportagens. No segundo e no terceiro bloco que é feita propriamente dita a entrevista. E eu quero convidar você, especialmente da cidade de Caldas, para participar. Nosso telefone é 3721-6955. 3721-6955. Daqui a pouco a Carol fala outras formas também de participar. Por enquanto, meu bom dia também para o nosso colaborador sempre disposto e disponível, José Lauro Vieira. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Fábio. Bom dia, Pós de Caldas e região que estão nos assistindo. E mais uma vez, quero parabenizar também o Fábio pela abertura desse espaço democrático que é o Jornal do Sul de Minas. Todos nós, né? É um trabalho coletivo. Bom dia, Carol. Bom dia, Fábio, do Ministro e do Jornal também. Obrigado, Maria. Um excelente dia para você. Uma semana ótima, espetacular. Começamos o mês de setembro e eu espero que seja um mês próspero a todos. E para você participar ao vivo agora pela manhã, é pelo telefone 3721-6955. E para mandar e-mails ou participar ao vivo pelo mensagem, jornal do Sul de Minas, arroba hotmail.com. Lembrando que o Jornal do Sul de Minas não está sendo exibido às 20h15, devido ao período eleitoral obrigatório. Nós estamos exibindo à meia-noite. Você também pode nos enviar sugestões e e-mails na reprise. Participe com a gente. Bom, isso na realidade é um espaço que a direção da TV Poços, toda a TV Poços, destina às cidades que recebem o nosso final. É uma forma também de gratificar pela chegada, pela recepção que todos fazem diariamente em suas casas, nos seus televisores. Porque só através deste espaço democrático, como José Lauro falou, nós poderemos conhecer melhor as propostas, as ideias dos candidatos das cidades. Para que nesses próximos quatro anos aí, toda a nossa região do Sul de Minas tenha aí uma prosperidade. O campeão olímpico, Tandi, um dos maiores nomes do voleibol brasileiro e atualmente apresentador da Rede Globo, será o mestre de cerimônia na abertura das Olimpíadas Escolares 2012, que estão sendo realizadas, que serão realizadas aqui em Poços de Caldas. E terão início agora esta semana. Estarão também em Poços de Caldas para abertura a judoca medalha de ouro em Londres, Sara Menezes e os irmãos Falcão do Box. Esta é a quinta vez que o município recebe o evento e, segundo o secretário de Esportes, Carlos Alberto Santos, o Lelo, as praças esportivas da cidade foram todas preparadas com antecedência para garantir o sucesso deste evento. Um evento muito importante realmente. Na realidade, uma cidade em todo o Brasil é congratulada para receber esse evento. E é importante, é um destaque para o município, não é, Zé Lauro? Isso é muito importante, mostra a projeção da cidade e, assim, vai levar cada vez mais ainda o nome do Poços de Caldas, né? Muito bem. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Agora, um fato que está acontecendo no bairro Vila Nova, na rua Mário de Paiva, é que algumas lojas foram assaltadas. É até mais um motivo para que a polícia tenha uma atenção específica sobre aquela localidade. Nós temos uma reportagem que fala desse assunto. Só desta loja de móveis usados, os ladrões levaram 40 celulares, 3 aparelhos de DVDs, um de som completo, um tablet, um netbook, dois playstations e ferramentas. Para entrar no estabelecimento, os ladrões arrombaram as duas portas que já foram arrumadas e agora estão com duas travas em cada uma delas. Desta quitanda, levaram vários potes de sorvetes, caixas de doces e de ovos, uma balança de precisão e dinheiro. Um prejuízo de cerca de 2.500 reais. A gente estava no Ceasa e o dono do supermercado aqui perto chegou lá e falou para a gente que tem uma notícia triste para dar com vocês. Eu estava trabalhando lá no Ceasa, comprando a mercadoria, né, para trazer para cá. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, se eu arrombar a porta da senhora, a feirinha da senhora foi roubada. E eu acho que levou muita coisa. Nossa, eu fiquei assim triste, né, na hora, porque as coisas são difíceis, né. E provável que eles saibam de carro, né, porque a pera eles não estavam, porque levaram bastante coisa. Pior que no outro dia, os ladrões tentaram entrar novamente no local. Voltaram aqui de novo, o vizinho ouviu o barulho na fechadura, aí tentou abrir a janela, porque ele já é um senhor de idade, né, aí saíram correndo. Ficaram dois rapazes fortes. Agora foram colocadas trincas nas portas. Além disso, a segurança foi reforçada com a instalação de alarmes. A gente teve que colocar um alarme, né, no caso, colocar trancas nas portas e pedir muito pra Deus ter misericórdia de nós, né. Aqui na rua foi um arrastão, semana toda. E ninguém descobre, ninguém sabe de nada e assim caminha. Neste bar, os ladrões arrebentaram o vidro desta porta e por uma pequena fresta conseguiram entrar. Daqui foram levados um notebook, um receptor de TV a cabo e vários pacotes de cigarros. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro assalto. Já fomos assaltados aqui e essa é a terceira vez. Aqui tá cheio de marginal, Vila Nova tá cheio de marginal, infelizmente. Aqui a rua de baixo é uma molecada, à toa. De dia fica todo mundo quietinho, mas à noite é a hora que eles começam a agir. O que mais deixa o comerciante preocupada com essa onda de roubos é que o bar tem ligação direta com a casa dela. Através dessa porta fica o filho dela de apenas 4 anos e é onde ela mora com o marido. Medo e segurança, sensação de fracasso, hipotência, aquela coisa. Eu devia ter feito isso antes, ter colocado aquelas barras ali antes, devia ter colocado um alarme, mas foi tudo uma surpresa. Na rua Mário de Paiva existem muitos pontos comerciais e todos os donos estão preocupados com os roubos. Por isso, pedem providências. Um tipo de providência, justamente, porque a gente tá aqui pra trabalhar bem, entendeu? Então a gente tinha que ter uma segurança melhor, né? Porque nós estamos aqui pra ganhar o pão de cada dia. A gente não tá aqui por boniteza e nem pra ficar rico. Nós estamos aqui pra poder se manter honestamente. O policial, pelo menos, é que uma meia hora por dia, por hora, passar aqui, não é mesmo? Durante a noite inteira, porque é difícil. A gente fecha sete horas, que o outro dia chega aqui, tá tudo rombado aí. Difícil. O que você acha que pode ser feito? Tem solução pra isso? Não tem solução. Por que você acha que não tem solução? Porque ninguém faz nada. Polícia? É, ô, Fábio, eu acho que é o seguinte, a segurança em todas as cidades, ela tem que ser melhorada. Em todas as cidades. Não só a que importa, né? A ação de vândalos e de bandidos, isso aí é pra todo lugar. E é o dever do Estado, né? É o dever do Estado. Eu acho que também poderia ser estendido às prefeituras. Claro. Ajudar, auxiliar na segurança. Porque eu acredito que a partir do momento em que pudessem ser instaladas as câmaras, em toda a cidade, não só em alguns pontos da cidade, mas em toda a cidade, porque em qualquer bairro, em qualquer rua, a ação dos bandidos, ela está ali propensa a acontecer a qualquer momento. Então, além das câmaras, também um policiamento que fosse mais ostensivo e direcionado a patrulhamento constante das ruas e com o pessoal destinado ali, sempre os mesmos, para que todos pudessem conhecer os que passam na região. As fisionomias, né? As fisionomias. E aí, quando entra uma pessoa diferente no bairro, ó, esse aqui, o que você está fazendo aqui? Já sabe. É um monitoramento. E aí, não tem como escapar de câmara, né? Ok. Na parte da manhã agora, daqui a pouco, às 9 horas, será realizado um debate entre os candidatos a prefeito de Poços de Caldas, na CIA, aqui em Poços de Caldas. São seis candidatos. Eles estarão lá. A CIA é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas. E o encontro será às 9 da manhã. Todos os candidatos confirmaram a presença. Só poderão assistir o debate da CIA que poderão, os associados, né? Na realidade, somente os associados da CIA que podem participar desse debate e ter direito a fazer perguntas. A sede da CIA está localizada a rua Prefeito Chagas 459. Nós vamos agora para um breve intervalo. Mas antes, eu quero mostrar a imagem da Avenida João Pinheiro, agora na parte da manhã. Nós temos uma câmara exclusiva localizada aqui nesta avenida, mostrando o tráfego tranquilo, o céu azul e esse dia muito bonito para todos nós, aqui em Poços de Caldas e na região também. Nós vamos a um intervalo. Voltamos já já. No dia da pátria, a TV Poços transmite o desfile civil e militar de 7 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, direto da Praça Pedro Sanches. Desfile de 7 de setembro, ao vivo pela TV Poços. Com dor e lazer na sua TV. Oferecimento integral a escolas inteligentes, Lagar Peugeot, Drogaria Central, Arte Minas, Marcenaria e Auto Omnibus Circulari. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. 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 Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late. You just didn't win a round. A little less conversation, a little more action. All this agrovation ain't satisfying to me. Supermercado Colombo. Moderno, aconchegante, com promoções a cada dia da semana. Feirinha, padaria, bebidas e açougue que você já conhece, com carnes recheadas e temperadas tudo inspecionados. E no Colombo você já sabe, aceitamos todos os cartões de crédito e vale alimentação. Inclusive o vale mais do DMAI. Colombo Supermercado, tudo o que você precisa bem pertinho de você. Rua Coronel Virgílio Silva, 2977. Dom Bosco. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrava o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para OutCenter e tenha banda larga de um mega por apenas R$ 39,90 por mês. OutCenter. A internet com planos ideais para você e sua empresa. Já pensou em ter água quente 24 horas por dia e economizar até 50% em sua conta de luz? Com a EnergiSol você pode. Além de tudo, contribui com o meio ambiente. Use aquecimento solar EnergiSol. Inovador. Economia para seu bolso e conforto para você e sua família. Garantia exclusiva de 5 anos contra a geada. EnergiSol, aquecimento solar. Economia inteligente preservando o meio ambiente. 35-3722-0768 e 35-9127-1655. Estamos ao vivo com o Jornal do Sul de Minas. Na parte da manhã ele é reapresentado após a meia-noite. E a partir de hoje, como eu falei no início do primeiro bloco, nós estamos recebendo os principais candidatos a prefeito das cidades aqui da região do Sul de Minas. Nós estamos começando por Caldas. Hoje recebendo Ulisses Guimarães Borges, do PTB, candidato a prefeito naquele município, pela coligação 200 anos mais feliz. Inicialmente, Ulisses, qual a sua formação, a sua experiência? O que você quer agregar com essa experiência no município de Caldas? Com certeza, Fábio. Eu sou médico veterinário, formado aqui pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no campus de Poços de Caldas. Também sou empresário no ramo de hotelaria. Nós temos o grande hotel lá em Poacins. Então, eu sei bem qual que é a realidade do homem do campo, do pessoal da zona rural, onde o município nosso, a grande parte é a zona rural, um dos maiores municípios da região, e passo por grandes dificuldades do apoio ali da produção, do incentivo às indústrias, às empresas, e o nosso turismo também, que em Poços, infelizmente, está muito esquecido. A gente tem como melhorar muito essa área do turismo e, com toda a minha experiência nessa parte, eu quero muito olhar com carinho para essa área. E de que forma você pode agregar, somar e fazer um diferencial propondo a sua candidatura a prefeito? Com certeza. Minha candidatura é um foco realmente da gente renovar e inovar, estar com o jovem aí à frente da prefeitura. A gente quer ter um governo participativo, já estamos fazendo o nosso plano de governo participativo também, não só com as minhas experiências, não só com o que eu penso, com o que o meu vice, o pessoal da nossa coligação, mas sim ouvindo toda a população, deixando o canal direto, tanto por e-mail, por celular, no nosso comitê. E a gente quer ter a união da população, todos sendo ouvidos, para a gente conseguir uma cauda muito melhor do que está hoje. Ulisses, renovar não quer dizer apenas inovar com pessoas, com gente nova, mas principalmente com ideias novas. Com certeza, com certeza. Tem muita gente nova que tem já ideias meio que velhas. Retrógradas. É, retrógradas e tem muita gente mais experiente que tem ideias novas, não é isso? Ainda vindo para cá, para a TV, estava ouvindo um noticiário em que a região que mais cresce no Brasil atualmente é o centro-oeste com agronegócio. E a gente está vendo todos os dias aí a produção agropecuária de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, está em expansão. Na nossa região aqui, que é o sudeste, especialmente no sul de Minas, nós vemos um potencial muito grande para o turismo, em que você também faz parte do turismo. Em questão de turismo, como que você vê a possibilidade do incremento do turismo na nossa região, assim, de uma forma mais equalizada, não apenas localizado numa cidade, porque as cidades que nós temos aqui na região, são todas elas que têm um potencial turístico muito grande. Como que você vê essa possibilidade da integração, turismo regional? Pois é, como você falou, nós estamos no sudeste do país, no sul de Minas Gerais, em uma das regiões, a região mais rica do nosso país. Então, a gente tem que olhar com carinho os potenciais que a gente tem para o turismo. As nossas águas, águas sucurosas, águas medicinais, nossos pontos turísticos, nossa beleza natural. Então, com a preservação, com a incrementação do turismo rural, que eu acho que é um potencial que a gente tem aí, e hoje é pouco explorado, tanto na minha cidade de Caldas, como nas cidades da região. E fazer, com certeza, um roteiro turístico, para que o turista venha não só para o meu hotel, não só para a Caldas, mas que ele visite todas as cidades das regiões, da região de Poços de Caldas, do Planalto de Poços de Caldas, com mais incentivos, divulgando o nosso turismo, não só para a região de São Paulo, que hoje é o interior de São Paulo, os turistas que a gente mais recebe é do interior de São Paulo, mas divulgando para todo o país, e até para o exterior. Polícias, e qual é a sua avaliação, hoje, da administração atual da Prefeitura? Avaliação na parte do turismo, ou em todas as áreas? Em geral, em todas as áreas. Vamos dizer assim, Caldas é uma cidade que vai fazer 200 anos, o ano que vem, avaliação não é uma avaliação ruim, foi um bom governo, mas tem muito por fazer. Eu acho que pecou em várias promessas que fizeram para a população, inclusive eu apoiei o atual prefeito, mas nessa gestão, nós decidimos conversar com as pessoas, ouvir, e realmente vimos diversas falhas, diversas falhas, principalmente na zona rural, da gente não ter o básico, não se ter nem estradas para a gente estar andando, e a parte maior, que é a prioridade do nosso governo, que eu acho que tem que ser a prioridade de todos os governos, que é a área da saúde. A área da saúde deixou a desejar demais, tanto incentivos, em incentivos para o servidor público ali da área da saúde, em trazer mais médicos, em se ter o respeito com a população, o respeito com a comunidade. E a saúde em primeiro lugar, sem saúde a gente não trabalha, sem saúde a gente não estuda, sem saúde não se pratica um esporte, não se passeia. Então, eu acho que tem que olhar com mais carinho para essa área da saúde, a parte dos jovens, a parte de cursos técnicos, curso profissionalizante, incentivo à universidade, a capacitação para se ter um bom emprego, o apoio às indústrias para gerar mais emprego, o apoio ao turismo. Então, um pouquinho de cada setor, a gente tem que olhar com carinho, a parte de esporte, cultura, para que o jovem tenha um caminho de vida pela frente aí, e uma Caldas muito melhor. Ok. Agora, em relação à saúde, o que pode ser feito para melhorar a saúde em Caldas? Com certeza. Hoje, nós temos um grande problema do pessoal chegar lá, não tem médicos para atender, então, aquisição de mais médicos, um salário melhor para os médicos. Se abrir um concurso público agora, e a parte de médico, com valor de 647 reais o salário do médico. Isso eu acho que é um descaso, não só com a medicina, com a profissão deles, mas um descaso com a população, que vai acabar não recebendo médicos. O apoio ao nosso hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Caldas, o repasse que é feito por parte da Prefeitura, ela acaba sobrecarregando o hospital, pois o SUS, o pronto-atendimento, que é por parte da Prefeitura, não funciona, o pessoal chega lá, acaba não tendo médico, exames engavetados, pessoas que já chegaram a óbito e não conseguiram fazer os seus exames. Então, olhar com mais carinho, a gente poderia estar, o pessoal da zona rural tem muita dificuldade em chegar até a cidade para ser atendido. Tem os postos de saúde nos bairros rurais, nos principais distritos, mas atende apenas uma vez por semana, tem que pegar ficha, depois pegar receita e ir até o centro do nosso município, a cidade, depois descer até a farmácia básica, que foi uma construção boa, legal, mas ficou num local não muito certo, num local não planejado, as pessoas com dificuldade, as pessoas mais idosas, não conseguem chegar lá com fácil acesso, chegam lá muitas vezes, reclamam que não tem o medicamento, não se faz o pedido, enquanto a gente poderia estar implantando o quê? Pessoal que toma os remédios controlados, hipertensos, diabéticos, as pessoas já têm aquele cadastro, a gente faz um sistema, informatizar todo o sistema da saúde, tendo o cadastro das pessoas. Com isso, elas vão receber o seu medicamento em casa, já pegam a receita ali do médico por seis meses, por um ano e recebem o seu medicamento em casa, não precisando enfrentar filas. E a parte de especialistas, especialista otorrino, um ginecologista, a parte de um cardiologista, que hoje nós temos um cardiologista, uma vez por semana só, trabalhando oito períodos, atendendo somente oito fichas. Isso é um absurdo, devido ao grande parte de óbito que acontece na nossa cidade, são por problemas cardiovasculares. Então, teria que ser olhado com mais carinho. Caldas, hoje, não tem um centro de UTI, uma UTI intensiva dentro do nosso hospital, não tem UTI móvel. O nosso hospital ainda, com todas as dificuldades que passam, sempre acaba tendo em dívida. Meu adversário, atual vice-prefeito, candidato a prefeito, foi provedor por um ano dessa entidade, não conseguiu resolver os problemas dessa entidade. O dinheiro que a prefeitura repassa para ela, ela não consegue suportar a demanda da população de Caldas. E na periferia do nosso município, para o nosso município ser muito grande, o pessoal do bairro dos Pereiras, do bairro do Tripui, do distrito de São Pedro, acabam usando a saúde do município de Campestre. A parte do pessoal de Laranjeiras, de Santana, acaba usando a saúde de Poços de Caldas. O bairro do Maranhão, o bairro dos Matos Barbosa, acaba usando a saúde de Santa Rita de Caldas. A Serra do Paraíso, acaba usando a saúde de Bandeira do Sul. O nosso bairro da Bucaina, do Bom Retiro, acaba usando a saúde de Bitura e de Andradas. Então, nem está atendendo toda a população, e mesmo assim, está um caos, não consegue atender bem as pessoas, não consegue olhar com carinho para essa parte. Tem a pergunta aqui do telespectador, vamos atender. Pergunta aqui do Rafael. Ele pergunta como você espera apoiar... Desculpa, perguntado. Como você espera aumentar a receita do município, fazendo com que possa investir mais na cidade? Com certeza. Essa é uma pergunta muito boa, porque, geralmente, os governantes lá sempre falam o município é muito grande, a extensão é grande, temos muitos gastos e a arrecadação é pequena. Mas o que está sendo feito para aumentar essa arrecadação? É o que ele está falando. Se você não dá um incentivo às indústrias, às empresas que tem lá, para gerar mais impostos, gerar mais empregos, se você não tem um incentivo do turismo, a parte do ICMS do turismo, que a gente não está recebendo hoje, como você vai aumentar a arrecadação? Se nenhum emplacamento de carro, que 50% vem para o município, hoje não é feito, o pessoal chega lá, não consegue fazer, não tem funcionário responsável, para estar fazendo isso, não tem o apoio do poder público, que acaba, como eu disse anteriormente, dessa parte da saúde, usando os municípios vizinhos, acabam também emplacando seus carros nos municípios vizinhos, que facilitam. Então, a gente precisa, realmente, aumentar essa arrecadação do município, através de implantação, de um planejamento, entrar lá, ver o que realmente a gente pode estar fazendo, em vários setores, para aumentar essa arrecadação. Ok, nós vamos a um breve intervalo, é o tempo suficiente, para você participar, desta edição, mandando sua pergunta, pelo telefone 3721-6955, ou ainda, pela internet, através do Messenger do MSN, Jornal do Sul de Minas, arroba hotmail.com, o intervalo é rápido, voltamos, já já. Opção para você se vestir bem, é o que não falta, na opção moda masculina, a maior variedade em roupas, para todos os estilos, social, casual, e esporte, e ainda, uma ampla linha de acessórios, e os mais lindos modelos internos, inclusive, com tamanhos especiais, a opção moda masculina, facilita o pagamento, em até seis vezes, sem juros no cartão, ou em até quatro vezes, sem juros no crediário, opção moda masculina, rua Pernambuco 761. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é o maior hospital do coração, do sul de Minas, tem uma das mais modernas, hemodinâmicas, com duas máquinas, câmara hiperbárica, que permite o tratamento, mais moderno das feridas, UTI com 30 leitos, facilitando o atendimento, de pacientes graves, sem espera, pronto socorro, para convênios, e particulares, de alta resolução, 24 horas por dia. Quer se tornar um profissional de sucesso? Então venha para o Unifeg, vestibular de 16 de setembro de 2012, aqui, sua preparação é completa, torne-se um excelente profissional, que conquiste seu espaço no mercado de trabalho, não perca esta oportunidade, inscreva-se logo, vestibular de 16 de setembro de 2012, seu sucesso, nossa conquista, inscrições pelo site, unifeg.edu.br, ou na secretaria do Unifeg. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes, reconquistei minha autoestima, agora, não posso comer e sorrir com segurança, e o melhor, meu tratamento foi realizado, sem cortes, sem contos, e sem dor, e em apenas um dia. Implar Poços de Caldas, referência na cirurgia, cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, e eu quero fazer uma pergunta aqui para o Ulisses, em relação à questão da educação. O que pode ser feito? Quais as suas propostas para esse assunto? Bom, ótima pergunta. A educação do nosso município até vai bem, a gente teve uma escola da Zona Rural, a Escola Mauro Franco, já aproveitando a oportunidade para parabenizar os professores, os alunos que fizeram, que tiveram uma excelente nota no IDEB, ficou entre a terceira melhor escola de Minas Gerais nessa avaliação, mas não só a Escola Mauro Franco de São Pedro de Caldas, mas todas as escolas de Caldas a gente quer implantar, quem está ajudando, dando total suporte, total auxílio, para que todas sejam bem colocadas, mostrando que pode ser uma escola pública, uma escola municipal, pode estar muito bem entre as escolas do nosso país. E a principal coisa da educação que a gente quer, já frisando, nosso total apoio do governo federal, na última sexta-feira da semana passada, eu estive num jantar com o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, com o ex-presidente Lula, e expressei para eles a vontade que Caldas precisaria ter cursos técnicos, cursos profissionalizantes, uma escola agrícola, um incentivo à universidade, um começo de uma universidade à distância e o porquê não implementar uma universidade dentro do nosso município, pegando toda a nossa região. E ele falou, Ulisses, entre lá, faça o planejamento, tenha uma gestão boa, que o que você mandar para a gente aqui, o ministério está de portas abertas para a gente implantar isso lá na cidade de Caldas. E também, desde o básico, a educação começa desde os primeiros anos, a parte das creches, nossos distritos ainda não têm creche, a gente quer implantar, até para as mães poderem trabalhar com mais calma, com mais cuidado. Hoje só consegue trabalhar a partir de quando a criança completa seis anos que ingressa na escola. Então, a gente precisa olhar com carinho, que é o começo de vida, é o que vai ficar na memória das crianças aí. E, logicamente, como uma coisa puxa a outra, a parte do esporte, a integração, a parte da cultura, juntamente com a educação ali, a informatização, as aulas de informática, informatizar nossas escolas, a parte das línguas também, o inglês, o espanhol, que hoje a gente não tem no nosso município. Ulisses, quando a gente nota, na época de campanha, os candidatos normalmente apresentam seus programas de governo, suas propostas de governo, voltadas para dentro do município, sempre focando educação, saúde, segurança e desenvolvimento. Nós sabemos, de antemão, que a saúde, nem todo município, pouquíssimos municípios, detêm uma condição financeira adequada a sustentar um bom hospital. A parte de serviços, vamos dizer assim, de uma maneira geral, como seria o caso de serviços de saúde, serviços de educação, as escolas, como você mesmo já disse aí, com relação à universidade. Se pensar em instalar universidade em cada cidade, nós vamos ter sempre universidade de baixo nível, porque não há dinheiro suficiente para a instalação de cursos de qualidade em todos os municípios. Eu sempre pensei em que os candidatos devessem apresentar propostas de um desenvolvimento regional integrado. Cada região, cada cidade, pudesse apresentar propostas de educação mais no básico, mais na parte básica, e efetivamente propor ao cidadão uma melhoria de vida, do padrão de vida. O que você vê com relação a esse aspecto do desenvolvimento regional integrado? Como poderia acontecer isso? Com certeza, né? Hoje já se tem aí a AMM, Associação Mineira dos Municípios, e a MARPA, Associação aqui da região do Alto Rio Pardo. A gente poderia, com certeza, estar sentando com os prefeitos eleitos aí, numa conversa de realmente integrar toda essa região, tendo abertura no governo do estado, tendo abertura no governo federal, e realmente planejando. Eu acho que muito que falta nas cidades hoje, tanto na minha, em Caldas, como as cidades da região, é o planejamento. É uma gestão efetiva, com pessoas boas, pessoas técnicas, capacitadas naquela área, para a gente ver a melhor localidade, como você falou aí, para se implementar uma universidade. Eu acho que nossa cidade lá, Caldas, está num polo bom. E o incentivo, porque hoje os alunos de Caldas que querem ingressar numa universidade, às vezes não têm condições, porque não se tem um transporte para vir, não se tem um auxílio. Então, por isso, a gente realmente puxa para o nosso município, para essa pessoa ter a condição de ter um curso superior hoje. Mas realmente investir na base, e tentar essa integração de todos os municípios, com muito planejamento. Como é que é o seu relacionamento com o índice, com o índice nacional de desenvolvimento integrado? Como é que você pretende trazer indústrias para Caldas? A parte de indústrias, é uma coisa bem legal. Aproveita e fala a respeito das mineradoras também, né? Nós vamos estar citando. Hoje, o que acontece? Vai entrar aí, até quando falou, na parte da arrecadação. Há quatro anos atrás, a gente teve uma promessa, do atual prefeito, do atual vice-prefeito, em trazer uma indústria, a Delphi, para a cidade de Caldas, que ia gerar muito emprego, ia gerar muita renda. E isso não aconteceu. Essa empresa acabou não vindo. E nas reuniões que a gente faz, lá com os empresários, eu estou ouvindo tanto a população nos bairros, fazendo reuniões, como indo nas empresas, ouvindo os funcionários, ouvindo os proprietários, dos grandes empresários de Caldas. E lá, o nosso forte, realmente, é o laticínio, as fábricas de doce. E isso não... O poder público não dá o mínimo de apoio para eles. Algumas fábricas lá passaram por situações difíceis, acabou mandando funcionários embora. E eu perguntei, mas que tipo de apoio o poder público dá para vocês? Um pouco de redução de encargos, de tributos, a doação de terrenos, o planejamento. Hoje, Caldas, não se tem um plano diretor para falar, não, aqui é área de indústria, vamos fazer um distrito industrial, vamos doar os terrenos, vamos gerar mais empregos. Fazer esse zoneamento, é isso que eu estou falando, a gente tem que planejar. Uma cidade sem planejamento, acaba crescendo desordenado e pode gerar futuros problemas aí. E a parte do queijo, do doce lá, do doce artesanal, do queijo artesanal, a parte do vinho, a cidade é muito rica, tem a uva, tem o vinho nas bandeiras e hoje não se tem o apoio, o incentivo, não se leva informação como melhorar a produção, né, os produtos, o poder público poderia estar ajudando a divulgação desses produtos para agrariar valores ao produto. A parte da mineração, não se tem o apoio, né, hoje, Caldas é um município minerador, é explorado a bauxita, é explorado o granito, a gente tem as pedreiras lá e o mínimo que se pediu, né, para o poder público, o desvio do caminho para a retirada desses blocos, né, não teve. Então, às vezes a gente acaba com situações difíceis, como você passa um turismo em carretas de pedra passando dentro de pocinhos, passando dentro, né, do centro da cidade, casas por trinca, né, então, teria que ter feito essa rodovia do contorno, já pensando nessas indústrias e hoje não fez, o pessoal pediu, sentou, conversou, não teve, o beneficiamento da pedra, né, onde ia gerar um imposto maior, para uma arrecadação maior para o nosso município, gerar mais emprego, hoje está se abrindo na nossa vizinha, Santa Rita de Caldas, né, por falta de olhar com carinho o prefeito, o vice-prefeito de Caldas, o poder público em si, olhar com carinho e ter colocado esse beneficiamento dentro do nosso município, né, um depósito hoje que a gente tem no nosso município, por falta de ajuda, de incentivo dessa rodovia do contorno, hoje está indo para a cidade de Andradas, né, nossa cidade vizinha aí também, então, nós não podemos deixar isso passar, né, a gente tem que ver a compensação ambiental dessas mineradoras, se está sendo feita, né, com carinho, para pensar num futuro próximo, um futuro com renda, um futuro com emprego, né, um futuro com qualidade de vida. Eu vou fazer duas perguntas em uma, são dois assuntos dispares, mas você pode conseguir respondê-los e provavelmente vai ser a última pergunta dessa edição. Para você aproveitar, falar, falou lá da região ali do, de Poço Rio do Rio Verde, falar também da Pedra Branca, foi criada uma associação, uma área de proteção ambiental, a APA da Pedra Branca, não é isso? Isso. E o que que pode ser melhorado nesse sentido, no sentido da preservação daquele local, e também falar a respeito dos seus projetos de desenvolvimento habitacional, construção de moradias populares? Pois é, essa, a APA que foi criada, né, da preservação da Pedra Branca, ela tem que ter um conselho gestor, né, e hoje, a atual administração dissolveu, acabou com esse conselho gestor. Então, a APA hoje não funciona, não se tem a APA. Então, a gente precisa olhar com carinho, tem que ter uma secretaria de meio ambiente, né, que converse, que traga informação, que realmente veja se as mineradoras estão tendo esse, esse carinho, né, com o nosso município, estão olhando pelo, pelo nosso meio ambiente aí, pra gente ter um futuro melhor pras pessoas. E a parte da habitação, né, hoje, hoje a gente tem lá, na parte desse último mandato, né, 25 casas populares. mas a gente vê em todas as cidades, né, e com o que chegou na Câmara Municipal, com o que os vereadores passam pra gente também, a cidade de 1 a 20 mil habitantes, né, teria direito a 150 casas populares, né, e por que nós fizemos só 25? Entendeu? Você olha na região, você olha quantas casas populares Santa Rita de Caldas fez, olha quantas Ipuyuna fez, quantas Andradas fez, Bandeira do Sul, Campes, nós somos um município que construiu menos habitações, né, e nós temos um déficit lá, um pessoal que fez, né, o que preencheu lá pra querer a sua casa, de 73 famílias. Então, quer dizer, poderiam ter, não precisava nem de sorteio, poderia ter conseguido casa pra todos, né, e ainda ia sobrar casas. E a parte da habitação rural também, hoje o plano, o governo federal disponibiliza o plano de habitação rural, né, que alguma hoje está sendo construída 20 casos através do Sindicato Rural de Caldas, né, e isso poderia implementar com a ajuda da Prefeitura, com a ajuda do Poder Público. Tá certo, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação nesta edição do Jornal do Sul de Minas, esperamos ter colaborado aí com a divulgação das suas ideias e amanhã, assim, faremos também com um outro candidato a prefeito no município de Caldas, que é o Anderson Baldutz, ele estará presente aqui também. Eu agradeço a sua presença, Ulisses, quero agradecer também a colaboração do João Pimenta na cidade de Caldas. Obrigado. Eu agradeço, né, a você, Fábio, a todos da TV Postos aí, a todos que estão nos assistindo, né, o pessoal da minha equipe, né, muito obrigado, né, fiquem com Deus e com certeza no dia 7 de outubro a gente pede para vocês analisarem os candidatos com carinho e olhar esse futuro nosso pela frente aí. Ok. Eu quero agradecer também a José Lauro pela sua participação. Obrigado, José Lauro. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, Fábio. Muito obrigado. Sucesso para o Ulisses na sua campanha e se eleito que realmente possa dar cumprimento a essas propostas, né, e muito sucesso. Obrigado. Um bom dia a todos. Tchau, Carol, até amanhã. Tchau, Fábio, a gente se vê amanhã uma ótima segunda a todos, até menos a nossa divisa. Também desejo uma ótima semana, primeiro dia da semana, que ela seja bem proveitosa para todos nós. Até amanhã. Tchau. No dia da pátria, a TV Poços Transmite o Desfile Civil e Militar de 7 de setembro a partir das 8 horas da manhã direto da Praça Pedro Sanches. Desfile de 7 de setembro ao vivo pela TV Poços. Cultura e lazer na sua TV. Oferecimento Integral Escolas Inteligentes Lagarpejô Drogaria Central Arte Minas Marchena